Bom, boa noite a todas e todos. Em nome do Comitê de Pesquisa de Sociologia Econômica, agradeço a presença de vocês, do professor Felipe Steinert e dos professores Daniel Irata e Rodrigo Santos, convidados para a sessão de hoje sobre mercados contestados. Essa é a nossa quinta e última sessão, então gostaria de agradecer o acompanhamento de vocês, as nossas atividades, e mais uma vez ao Felipe Steinert, por todo o aprendizado proporcionado nesse percurso. Gostaria também de agradecer o apoio da SBS, o auxílio e acompanhamento da Breila na estrutura técnica, de divulgação e preparo das atividades, além da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal de São Carlos. Por fim, agradecer também, né, ao professor Marcelo Carneiro, da Universidade Federal do Maranhão, que foi o idealizador dessa atividade, que fez todas as pontes, né, com o Felipe Steinert no primeiro momento, e nos deu a honra de poder representá-la. Antes da gente começar a sessão, lembro que haverá certificado, para quem acompanhou pelo menos três das nossas sessões. Para o certificado, nós temos um formulário de presença, que ao longo da live vai ser disponibilizado, e o certificado vai chegar para vocês dentro de algumas semanas. Então, para que a gente aproveite melhor o tempo, passo a palavra para o meu colega Rodrigo Cantu, para a apresentação dos nossos pesquisadores de hoje. Muito obrigado, Karina. Eu rapidamente só gostaria de reforçar todos os agradecimentos que você fez, essas pessoas e instituições que tornaram possível esse ciclo de debates aqui, que foi muito interessante, muito rico, né. Bom, a gente passou por vários temas da sociologia econômica que são trabalhados na obra do Felipe Steinert ao longo desse ciclo de debates, né. Hoje, então, vamos encerrar trabalhando o tema de mercados contestados, com Daniel Irata e Rodrigo Santos. Apresentando rapidamente aqui os participantes desse debate, né. O Felipe Steinert, já na sessão final aqui, praticamente dispensa apresentações, né. Vou simplesmente resolver, Felipe, que, enfim, é um dos principais nomes aí da sociologia econômica na França e globalmente, né, e está aqui, então, oferecendo essa oportunidade para a gente discutir o trabalho dele com pesquisadores brasileiros. Hoje, então, quem vai assumir aqui a figura de debatedores é o professor Daniel Irata, que é professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, onde ele também é professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. Suas áreas de pesquisa focam especialmente em formas de controle social e os ilegalismos populares. Destaco também que o Daniel é coordenador do Núcleo de Estudo dos Novos Ilegalismos e pesquisador do NECVU, da UFRJ, do IFIX, né, e do NUSEC, que é da UFRJ também no Museu Nacional. Rodrigo Santos, né, professor adjunto do Departamento de Sociologia da UFRJ, onde ele também é professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, né, e atua na área de Sociologia Econômica, né, especialmente em temas de mudança social, globalização, instituições e organizações econômicas. O Rodrigo coordena os grupos de pesquisa desenvolvimento, trabalho e ambiente e o Laboratório de Economia Política da corporação. Pessoal, hoje o que nós temos combinado, então, é que o Daniel vai fazer a sua intervenção em primeiro lugar. Temos a resposta do Felipe, né, aos questionamentos do Daniel, depois voltamos ao Rodrigo. Felipe, e aí, então, fazemos um encerramento aqui. Daniel, Rodrigo e Felipe, novamente, muito obrigado. A palavra está contigo, Daniel. Boa noite, então, para todas e todos que estão nos assistindo. Queria, primeiro, agradecer, né, à SBS, especialmente aí nas pessoas da Karina Assis e do Rodrigo Cantu, do Comitê de Pesquisa de Sociologia Econômica, a Breila, pelo apoio todo aí para que esse evento possa ser possível, e também ao Rodrigo, né, amigo, parceiro, colega, já de bastante tempo. Sobretudo dizer aqui que é um prazer estar com o Felipe, tive a oportunidade de estar com ele aqui quando da vinda ao Brasil em 2020, que estava logo antes da pandemia, já tinha havido o início das restrições, mas a gente pôde conversar bastante, foi um prazer, assim como tenho certeza que vai ser um prazer a gente conversar agora também, né. Eu digo isso porque as discussões que o Felipe propõe ao redor dos chamados mercados contestados me parecem, como já apareciam naquela ocasião, né, muito próximos do que eu venho trabalhando já faz um certo tempo em diversos mercados contestados, né, para usar o termo, o conceito do Felipe, né, enfim, trabalhei com drogas, com transporte alternativo, com a venda nas ruas, com roubo de carga, e mais recentemente com toda uma variedade de mercados legais e ilegais associados às práticas dos grupos armados presentes aqui no Rio de Janeiro, né. Então, o que eu estou propondo aqui é fazer questões ao Felipe e pensar essas questões já como uma forma de apresentar discutindo esse conceito que parece ser o mais importante desse livro, né, que foi indicado para a leitura e de vários trabalhos que tiveram seguimento. Então, os mercados contestados, né, então vou fazer algumas perguntas sobre a maneira como o conceito se constrói em relação a alguns debates. eu selecionei alguns debates, a gente poderia, né, enfim, trabalhar outros, acho que o Rodrigo vai apontar para outras direções também. Depois, uma pergunta também sobre algumas das ferramentas analíticas que são mobilizadas para operacionalizar o conceito, tá? É mais ou menos esse o esquema dessa minha primeira intervenção. que eu, logo no início, né, na introdução, quando o conceito de mercados contestados vai sendo introduzido, a abordagem vai sendo situada, tem algumas marcações que me parecem bastante importantes e que, na verdade, não são exatamente, não queria fazer exatamente perguntas sobre elas, são alguns desenvolvimentos, curiosidades para saber um pouco mais. Em primeiro lugar, tem uma distinção, logo no comecinho do texto, se eu não me engano, no primeiro parágrafo, entre mercadorias e mercados contestados. Então, tem uma passagem que eu cito aqui para o público estar na mesma página que a gente, né, enfim, e com uma tradução aqui meio improvisada, né, que o Felipe diz assim, passando das mercadorias contestadas ao mercado contestado, aos mercados contestados, a presente pesquisa dá ênfase, né, sobre o fato de que a contestação moral favoriza, retém ou bloqueia a emergência do mercado contestado. Esses diferentes estados da contestação moral se inscrevem socialmente por intermédio de dispositivos de mercado, tornando possíveis, suspendendo ou interditando as transações mercantis. A articulação entre a contestação moral e os dispositivos de mercado se torna, assim, o lugar privilegiado da pesquisa sociológica. Aqui, eu achei superinteressante, né, enfim, essa passagem resume uma parte bastante importante da abordagem aqui, né, uma abertura do artigo. Mas aí, uma questão pontual, é assim, de um lado entender o que seria exatamente essa passagem, né, das mercadorias contestadas aos mercados contestados. E, por outro, a pergunta seria na direção de saber se o Felipe não acha que seria produtivo, com o ponto de vista da análise dos mercados, das mercadorias contestadas, pensar uma espécie de tipologia, estou aqui na cabeça com uma coisa bastante esquemática, que o Alejandro Pórdes fez naquele livro dele sobre os mercados informais, entre mercados e mercadorias, né? Quer dizer, então, pensando a combinação entre esses dois termos, talvez fosse, a gente tivesse algum rendimento analítico para organizar toda uma variedade de mercados situados nesses cruzamentos, né? Ou seja, estou pensando aqui que tem mercados, mercados que são contestados, mas mercadorias que são, podem ou não ser contestadas. mercados que não são contestados, mas com mercadorias que podem ou não ser contestadas. E aí, por aí, vai, né? Ou seja, a primeira pergunta é essa, né? Se o Felipe não acha que potencialmente seria um ganho trabalhar nessas combinações, né? Estou pensando, por exemplo, que algumas mercadorias, como, sei lá, maconha, por exemplo, ela pode, é uma mercadoria contestada, depender do mercado no qual ela se situa, se ela é vendida nas ruas, se ela tem o mercado da venda da maconha de uso terapêutico, etc. Ou então, né? Mercadorias que não são contestadas, né? Enfim, tênis, roupas, etc. Mas, a depender do lugar onde é do mercado que ela se situa, elas podem também estar em mercados contestados, né? Ou seja, se o mesmo tênis é vendido no camelô de uma loja, faz muita diferença, né? Enfim, então, assim, pensar essa relação entre mercadorias e mercados contestados. Esse é o primeiro ponto. Um segundo, uma segunda questão bastante pontual também, um pouquinho mais à frente do texto, né? Tem uma passagem que o Felipe justifica a importância dos mercados contestados pela emergência do neoliberalismo. cito mais uma vez o trecho, ele expõe o advento, né? Do neoliberalismo. A criação de novos mercados se tornou um elemento maior da vida social e política. O mercado concorrencial se torna como um ideal a se inscrever na realidade social para que as transações que sejam elas mercadorias que elas portam se desenvolvam com maior eficiência. Como consequência, nós vemos se multiplicar mercados contestados ou mercados sobre os quais são comprados e vendidos mercadorias moralmente contestadas. Aqui é a diferença entre mercados e mercadorias, mais uma vez. Mas, enfim, aqui, no fundo, não é nem essa questão, Felipe. Eu fiquei curioso para entender como é que você pensa essa relação entre o neoliberalismo e a multiplicação dos mercados contestados. E aí, porque aqui é um debate bastante amplo, né? Enfim, em que tem alguns autores, por exemplo, Enfim, tem uma variedade de posições, né? Mas tem certos autores procuram associar tipos históricos ou variedades de capitalismo como mais ou menos propensas à produção de mercados ilegais ou informais. Aí tem um longo debate sobre isso, né? Tem outros autores que vão em um outro sentido, né? Pensando que o próprio neoliberalismo tem uma característica delinquente, digamos assim. Então, o que eu gostaria de saber se você poderia explicitar como é que você vê essa relação nessa proliferação dos mercados contestados no âmbito do neoliberalismo tal qual está apontado nessa passagem aqui. Essa seria uma segunda questão desse ponto de vista de situar o debate sobre mercados contestados em alguns debates. Como eu disse, eu poderia fazer isso para vários outros. Eu selecionei alguns aqui para dar um tempo para o Felipe conversar com a gente e dialogar sobre esses pontos. Numa segunda parte da minha intervenção aqui, a ideia, como eu disse, é pensar um pouco com as ferramentas mobilizadas para operacionalizar o conceito de mercados contestados e mais próximo inclusive do que é mais central no texto mesmo. Ou seja, a proposta que se insere numa longa trajetória do Felipe dentro da sociedade econômica de reflexão dessa associação entre moral e mercados. e desse ponto de vista, claro, os mercados contestados são um objeto muito privilegiado para pensar nas relações entre moral e mercado, justamente porque, como o próprio Felipe aponta, há uma contestação ou uma controvérsia moral intrínseca à sua própria existência. Então, me parece muito interessante que, a partir dessa embocadura, o Felipe vai, então, mobilizar algumas ferramentas que são destacadas ali um pouco mais à frente no texto. Ou seja, por um lado, situam-se alguns estudos de movimentos sociais, abordagens de movimentos sociais, ou seja, a ação coletiva é uma maneira de contestar algo, digamos assim, de elaborar moralmente uma questão pública, de estruturar um campo de atuação sobre algo que não é consensual, não parece que é por aí que a coisa caminha. E, por outro lado, também a noção de dispositivo, ou seja, é algo que foi de início pensado pelo Foucault, mas vem tendo um desenvolvimento crescente na sociologia, sobretudo para pensar, e é isso que é indicado no texto, associação de elementos heterogêneos, ou seja, operacionalizando essas ferramentas, me parece, me corrija se eu estiver errado, Felipe, que tem uma operacionalização da coisa, do ponto de vista da pesquisa mesmo, que é bom pensar como é que esses mercados ganham a cena pública, o debate público, para se tornarem parte de um debate sobre a possibilidade de existência deles, e como isso vai acontecer, e se vai acontecer ou se não vai. e, por outro lado, isso vai sendo construído unindo, ou seja, uma análise puramente discursiva, ou seja, se tem dispositivos de mercado que permitem ou não que isso aconteça, então são os elementos heterogêneos que são combinados, discursivos ou não discursivos, para tornar isso possível. E aí, então, resumindo, enfim, os resultados apresentados são três, enfim, o primeiro caráter móvel das fronteiras entre o que é mercadoria e o que não é, e a sua relação com as próprias fronteiras dos mercados, é uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa imbricação da moral e dos dispositivos, sendo os dispositivos uma forma de resfriar, esse é o termo que se usa no texto de resfriar, a intensificação da controvérsia moral, e, por fim, a limitação de acesso ao mercado sobre a forma de populações frágeis que devem ser protegidas. Mas aí, então, vai o meu comentário, enfim, quer dizer, eu estou pensando muito aqui, Felipe, em termos de como é que eu vejo isso nas minhas próprias pesquisas sobre esses mercados todos que eu fiz no início da minha fala, enfim, porque eu acho muito engenhoso, inteligente, interessante fazer essa articulação desses estudos de movimentos sociais com a ideia de dispositivo, enfim, ou seja, controvérsias morais e técnicas e as suas relações. Mas aí, pensando especificamente sobre os mercados em que eu faço pesquisa, ou seja, envolve, por vezes, drogas, aves, contrabando, e também mercados legais que são disputados de forma igualmente ilegal e violenta, enfim, moradia, no caso de milícias aqui no Rio de Janeiro, etc., me parece que tem algo da ordem do não dito ou do não publicamente enunciado que é importante para entender interesses e estratégias vinculadas, enfim, a forma como esses mercados se formam, se transformam, enfim, e eventualmente a impossibilidade deles simplesmente se colocar em prática, ou seja, sempre que você tem muito dinheiro que tem jogos de poder muito importantes envolvidos nessas controvérsias, o não dito me parece central, o não dito me parece que de alguma maneira estabelece as fronteiras do que é enunciável publicamente. Isso porque o não dito pode estar relacionado a algo que não é exatamente, enfim, o bem comum ou universal para o qual se aponta sempre a construção de um argumento público, enfim, e por isso que não pode ser justamente enunciado, porque tem a ver com interesses e estratégias políticas e econômicas, enfim, tem pouco a ver com essa dimensão associada a esse conceito dos ilegalismos que nomeiam o grupo que coordeno e que também é uma abordagem em relação aos mercados. Então, a pergunta seria mais ou menos nessa direção, seria possível integrar, enfim, esses não ditos ou o que é não enunciável como justificação pública no entendimento dos mercados contestados e das formas pelas quais esses mercados contestados se operacionalizam, constroem mercados? Um pouco isso. Essa questão um pouco mais que se dirige ao elemento mais central do texto do Felipe. Por aqui eu termino essa minha primeira intervenção, já agradecendo mais uma vez a possibilidade do diálogo com você, Felipe. Muito obrigado a você e também a todos os organizadores que permitiram essa troca nossa aqui. Obrigado, Daniel, por essa apresentação e essas questões que permitem lançar a discussão. Então, essa ideia de marché contestado que a elaborado Marie Trespeuch e eu mesmo ao longo de séminais de recherche provém de uma encontro intelectual porque Marie Trespeuch estudia o problema de a criação do mercado do jogo de dinheiro em liga tendo que eu estudiai impossibilidade de a criação de um mercado de organes a transplanter e o fato que um mercado moralmente contestado foi criado alors que um outro mercado contestado não conseguiu não ser criado nos fez réfléchir a essa pluralidade de situações e sur a base de esse ponto de part com feito um séminaire de recherche para es enrichir essa primeira étape da reflexion com des questões empiricas de nature variadas sobre os poissons OGM podemos fazer marcha os poissons OGM podemos criar como se crée o marché de pornografia en france la question aussi do marché de drogue que évoquait marihuana maconha como é aqui para como as coisas evolu então os cadavres mas também os enfants havia uma variedade não sempre muito 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 sympathique d'ailleurs a estudia mas intelectualmente eu acho suggestiva e interessante e outras que não estudia que eu que que eu 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 que eu eu mériteriai de l'être estudia en ce moment au Brésil et qui sont aussi intéressantes alors dans cet ensemble de recherches collectives j'insiste un point important pour moi le premier élément de notre démarche a été effectivement de faire une dissociation entre la marchandise contestée et le marché contesté Daniel y a insisté à juste titre et la raison que nous avions à l'esprit et que je pense toujours une raison pertinente consiste à dire que pour le sociologue le marché est une institution et que le discours sociologique est peut-être plus efficace plus construit sur la notion d'institution que sur la notion de marchandise alors on peut considérer aussi que la marchandise d'une forme d'institution concentre des normes qu'elle concentre des comportements chargés de normativité mais le déplacement me semble-t-il est fructueux puisque le statut de la marchandise contestée est une chose la commercialisation de la marchandise contestée en est une autre je peux le dire une arme à feu en quelque sorte c'est une marchandise qui dans un cadre ne pose pas de problème moral il faut se défendre on est dans une période où malheureusement la guerre s'étend en Ukraine comme on sait depuis plus d'un an on a cette affreuse situation dans la bande de Gaza après massacre instauré par le Hamas les armes suivant le camp dans lequel on se situe marchandises normales qui circulent etc par contre sa commercialisation un public plus large comme ça a été le cas au Brésil la politique président précédent Jair Bolsonaro pose un problème moral parce qu'il est bon que les citadons des BEM puissent avoir accès librement facilement à des armes qu'est-ce que ça introduit dans la société etc donc il y a un déplacement c'est pas exactement la même chose deuxième raison aussi de notre mouvement sur ce point c'est le fait que il y a déjà un discours très solide très argumentaire notamment de la philosophie analytique anglaise et américaine sur la marchandise et sa contestation morale sur lequel nous pouvons bien sûr en tant que sociologues avoir des choses à dire mais il y a déjà un volume de réflexion très importante je pense au livre de Sandel le professeur de philosophie morale à Harvard je pense aussi à Margaret Weiding qui est une philosophe et juriste américaine qui a soulevé cette question Contested Commodities un ouvrage marquant de 1996 et il nous a semblé intéressant à la fois de nous saisir de ces réflexions et de déplacer l'accent de notre recherche sur l'institution du marché de la commercialisation moralement contestée de certaines marchandises bien alors ce déplacement je vais rappeler des choses que Daniel a déjà rappelé mais parce qu'il souhaite y insister nous a amené à offrir on va le dire comme ça une forme de démarche potentiellement utile pour d'autres chercheurs qui partent donc de cette notion de marché contesté que l'on propose d'étudier en distinguant indépendamment des discours moraux que l'on prend comme des acquis comme un point de départ l'existence de deux populations une population menacée par la création du marché et une population menacée par l'absence de marché cette dualité nous paraît être le premier pas pour développer une analyse sociologique sur le sujet c'est-à-dire définir des groupes sociaux qui vont s'affronter et non pas simplement des discours moraux d'experts de la philosophie dans les universités britanniques françaises brésiliennes ou américaines donc des groupes sociaux qui s'affrontent certes avec des porte-parole mais des groupes sociaux qui s'affrontent sur un sujet deuxièmement une fois que ce pas est fait il nous semble que le point intéressant pour les sociologues est de voir comment les parties en conflit vont essayer soit d'interdire pour les uns soit de promouvoir le marché pour les autres et au travers de ce conflit de ces tensions quelles sont les formes de compromis qui vont pouvoir être mis en place et les compromis à nos yeux marché contesté population conflit compromis se traduisent par des dispositifs termes foucaldiens comme l'a rappelé Daniel dispositifs qui vont associer des choses très disparates de façon à obtenir un refroidissement au moins momentané de la contestation refroidissement ça veut dire que des gens vont dire bon c'est pas bien c'est pas terrible mais dans ces conditions là dans ces cas là alors on peut tolérer un petit peu le marché parce que les aspects moraux qui nous heurtent le plus finalement c'est tolérable voilà et d'autres vont dire dans ces conditions là on peut trouver un intérêt marchand à développer une activité économique donc c'est autour de cette série de concepts qu'on a essayé de fixer la relation je vais prendre un exemple qui renvoie d'ailleurs à une des références que m'a envoyé Daniel référence que je ne connaissais pas que j'ai rapidement regardé donc un exemple tiré de ce marché contesté qu'a été la mise en marché de poissons des saumons qui seraient des organismes génétiquement modifiés des saumons OGM bien alors il y a un débat qui va être du côté de ceux qui veulent faire le marché ces poissons se développent plus vite on peut donc mettre de la protéine animale à disposition de la population qui a faim à un coût plus limité parce que ça ces poissons grandissent plus vite de l'autre côté on va dire non si on touche à la nature c'est dangereux ça va pas alors comment un élément de dispositif a été créé et bien c'était de dire et bien d'accord il y a un danger que ces saumons se répandent dans la nature alors on va créer d'immenses piscines à saumons au milieu du Canada donc avec 1000 kilomètres 2000 kilomètres de terre de chaque côté donc le risque que les saumons s'échappent devient nul et donc on va pouvoir permettre de faire une production accélérée de ces protéines animales sans mettre en danger la nature et puis on va mettre des étiquetages particuliers pour permettre aux gens de choisir tel saumon tel saumon etc et entre temps d'ailleurs la recherche a été faite le Canada a ouvert la possibilité d'un tel marché donc c'est quelque chose de très dynamique donc voilà on a quelque chose qui est un petit peu étrange des étiquettes sur des produits des saumons élevés en piscine d'eau de mer au milieu du Canada comme moyen justement de refroidir les inquiétudes d'une population et d'offrir à la population des affamés quelque chose qui permettrait de se nourrir à moindre coût voilà un exemple rapide de ces assemblages un peu étranges qui sont ces dispositifs de refroidissement de la contestation morale alors le point qui évidemment a été également souligné par Daniel et je le remercie parce que c'est un point important peut être insuffisamment développé dans l'ouvrage antérieur c'est le fait qu'il y a une dynamique des marchés contestés à certains moments la contestation peut se refroidir justement et puis elle peut redémarrer à d'autres moments à mesure où les chercheurs vont dire ah mais attention si ces saumons s'échappent il y a un danger auquel on n'avait pas pensé c'est que comme ils sont plus gros ils deviennent des partenaires sexuels plus importants mais ils ne sont pas très fertiles et donc du coup ça risque de porter atteinte à toute la population des saumons dans la quantique et donc on va voir rebondir la contestation et il va falloir de nouveau intervenir pour rendre possible la commercialisation etc. Donc là on a tout un ensemble de phénomènes qui sont je crois intéressants à étudier et qui peuvent être déployés d'une manière je ne vais pas dire continue mais d'une manière dynamique car les choses ne sont pas figées loin sans faux d'ailleurs pour revenir sur cette question dynamique au moment même où notre recherche est en courte publication en 2015 ce qui était un marché interdit la marijuana aux Etats-Unis est devenu un marché florissant si je veux dire un marché florissant dans un petit nombre d'états américains et ce petit nombre qui était un ou deux états je crois dans le Colorado est devenu maintenant 17 ou 18 états américains presque un tiers des états américains maintenant ont légalisé ce marché de la marijuana récréative beaucoup d'autres ont permis le marché de la marijuana médical et donc en l'espace de quelques mois ce qui était complètement interdit a basculé de terrain il y a maintenant des pays l'Uruguay je crois aussi qui a légalisé ça le Canada on voit cette dynamique très grande qui pose toujours des problèmes de dispositifs de confinement il ne faut pas que ça soit vendu à des enfants il faut qu'il y ait une limite il faut que ça soit produit dans des endroits où il n'y a pas des gens qui vont venir les voler il y a tout un tas de choses qui doivent être maintenues autour de ces marchés contestés une fois qu'ils sont créés donc là il y a je crois un point important pour les sociologues économistes qui s'intéressent à la rencontre de la morale et de l'économie qui sont deux phénomènes Viviana Zelizer l'a très bien démontré qui sont étroitement liés les uns aux autres il y a une imbrication de ces questions et non pas une opposition il n'y a pas cette idée de monde hostile qu'elle a conceptualisé c'est l'imbrication des deux qui est je crois la règle et qui doit plus souvent guider les sociologues dans ces dynamiques je voudrais souligner un cas qui n'avait pas été pris en compte qui n'a pas été pris en compte par nous mais qui est étudié par un doctorant de San Carlos c'est la question des armes à feu qu'on a déjà évoqué très important compte tenu ses effets sociaux sur le crime sur le nombre de décès dans une population donnée dans la mesure où en prenant en compte cet exemple cela fait apparaître quelque chose qui n'existe pas dans les cas que nous avions étudié et qui est le problème suivant si vous avez permis un marché des armes à feu que les citoyens peuvent acheter si vous décidez finalement il faut l'interdire vous êtes confronté à un problème différent de celui de la Marihuana vous interdisez il y a des gens qui ont gardé un peu quelques grammes ou dizaines de grammes et puis quand ils ont fumé c'est fini il n'y en a plus c'est terminé les armes à feu ça dure et il y a donc un problème dans la durée comment rendre possible effectif une interdiction des armes à feu quand il y a des milliers des dizaines des milliers voire des millions d'armes qui ont été légalement achetées par des individus il y a un vrai problème que nous n'avons pas étudié et qui demeure un problème crucial c'est un des problèmes majeurs aux Etats-Unis comme chacun et sans doute maintenant au Brésil également donc voilà le premier élément que je voulais apporter comme réponse à certaines des questions de Daniel il y a un point que je voudrais reprendre aussi qui a été évoqué par lui c'est la question du rattachement qui a été amené à faire et peut-être sur lesquelles j'ai plus insisté ensuite entre néolibéralisme et marché contesté je voudrais évoquer ce point d'une part parce que je crois effectivement que le néolibéralisme étant ici de mon point de vue caractérisé par cette idée selon laquelle le marché est une institution qui est susceptible de régler beaucoup de problèmes non pas simplement économiques mais sociaux l'exemple typique c'est le marché du dioxyde de carbone où là effectivement les économistes disent les politiques n'arrivent pas à s'entendre on va créer un marché on va taxer la tonne de CO2 comme on a taxé la question du soufre et on va réguler puisqu'on ne peut pas interdire on va réguler politiquement un problème social et politique un marché pour le régler c'est me semble-t-il en synthèse le point de vue néolibéral donc le marché comme solution d'où évidemment les possibilités de démultiplier les marchés contestés puisque ce sont des auteurs néolibéraux je pense notamment à Gary Baker qui ont été les tenants d'un marché d'organes à transplanter qui est le cas typique on règle un problème de santé grâce à l'ouverture du marché là ça n'a pas marché mais voilà un autre exemple de situation néanmoins je mentionne ce point en essayant de ne pas trop déborder sur le temps néanmoins le problème des marchés contestés est historiquement beaucoup plus ancien je crois que on a un cas qui a été magnifiquement étudié par l'historien britannique Edward Pete Thompson sur ce qu'il appelle les comportements des foules britanniques mais aussi européennes face à la question de la commercialisation du blé l'élément basique de la nourriture de la population notamment la population pauvre en Europe au 18ème et au début du 19ème siècle pour dire que ces populations en période de récolte faible là où le risque de manquer de nourriture se posait était moralement au trajet par le fait que tout d'un coup la police au lieu de les protéger contre les spéculateurs protégeait ces spéculateurs contre l'intervention de la population et ces populations voyaient donc le grain partir dans des charrettes ou partir dans des transports fluviaux alors qu'ils mouraient de faim sur place d'où une situation quand même qui est intéressante aussi en termes de dispositifs même si Thompson n'utilisait pas ce terme c'est le fait que certaines de ces populations notamment conduites par les femmes qui jouent un rôle très important dans ces cas là vont piller les convois et payer ce qu'ils estimaient être le juste prix du blé donc vous voyez ce dispositif quand je dis là on est un truc très hétérogène d'un point de vue du marchand on vole et du point de vue des populations on paye le juste prix on va rêver c'est une manière d'un tel assemblage qui montre que les gens voulaient exprimer leur indignation morale en payant ce qu'ils estimaient le juste prix donc c'est quelque chose qui va traverser l'Europe entre 1750 et 1820 longue durée autour de cette question de la nourriture on pourrait trouver des exemples notamment l'Afrique du Nord du même genre lorsque le grain vient à venir notamment en Égypte il y a quelques années de cela autour des années 2005 le deuxième exemple aussi que je voudrais mentionner et qui est cher au cœur des Français mais aussi des Brésiliens c'est le fait qu'il y a eu au cours de la première moitié de l'Université un immense changement à propos d'un marché contesté c'est le marché des esclaves qui a été aboli progressivement première fois en 1794 en France puis l'établissement de l'esclavage par Ronapar en 1802 puis l'abolition anglaise progressive en 1833 puis la deuxième abolition française en 1848 etc. jusqu'à l'abolition brésilienne en 1888 or là on a aussi un exemple massif qui n'est pas concerné par le néolibéral de l'interdiction pour des raisons morales et politiques les deux choses sont liées l'interdiction d'un marché florissant les gens gagnaient beaucoup d'argent on peut même penser que l'économie américaine a été florissant grâce à un travail que certains ont qualifié de très productif les fameux travaux des historiens économistes américains sur le sujet et pourtant pour des raisons morales le marché a été interdit donc on a quand même je crois depuis une longue période de temps dans l'histoire ces phénomènes de débats moraux autour de l'existence des marchés qui sont peut-être plus présents maintenant qui ne l'ont été mais je voulais rappeler ces deux exemples pour montrer l'importance dans le temps disons à partir du moment où le libéralisme économique se met en place ce problème est devenu un problème crucial il se démultiplie aujourd'hui mais il a une longue histoire et en même temps la lutte sociale contre ces marchés a une longue histoire qui n'est pas qu'une histoire de défait voilà les quelques éléments je n'ai pas répondu à toutes les questions soulevées par Daniel mais je vais m'arrêter là momentanément de façon à ce que Rodrigue le prochain intervenant puisse trouver aussi le temps d'expliciter ses lectures ses questions et que je puisse apporter quelques réponses au cours de ce débat merci beaucoup Daniel bon boa noite à tous que estão assistindo ao nosso convidado o professor Felipe Steiner é um prazer estar aqui comentando uma obra tão importante do Felipe e é um prazer também estar com o Daniel que a gente já o Fernando Rabosse estava me lembrando aqui Daniel no WhatsApp que a gente esteve junto com o Felipe em 2016 também no evento do PPGSA a gente saiu até para tomar uma cerveja depois estava lembrando e a gente já vem se encontrando para discutir o trabalho do Felipe de tão importante e tão relevante para a estruturação dos debates que vem sendo feitos na sociologia econômica eu queria aproveitar para agradecer também a SBS por todo o apoio ao desenvolvimento do trabalho da coordenação do CP de Sociologia Econômica o CP10 e obviamente agradecer aos coordenadores o professor Rodrigo Cantu e a professora Karina Assis e a equipe técnica representada pela Breila é um prazer estar aqui hoje eu vou ser breve na minha exposição eu quero comentar mais ou menos quatro aspectos desse livro tão importante para essa sub-área e fazer três questões colocar três questões especificamente para o Felipe em primeiro lugar eu acho que esse livro eu estou aqui com ele do lado se alguém ainda não teve é porque eu estou com aqui vai ficar mais fácil beleza se as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ler essa obra eu acho que ela é muito influente para a gente porque ela expande de maneira considerável o escopo daquilo que a gente define como uma sociologia dos mercados os mercados contestados como o Felipe define o Felipe e a Marita são mercados caracterizados por fortes controvérsias a respeito do status moral das mercadorias e ao definir esses mercados a partir desse elemento os autores colocam uma tipologia dos mercados contestados em termos de mercados efetivos mercados potenciais e mercados proibidos e essa coletânea apresenta uma variedade desse tipo de mercado expandindo o escopo daquilo que a gente vinha tratando como mercado de modo geral a sociologia econômica vinha trabalhando com mercados não contestados o Daniel trabalha com mercados ilegais então esse é um outro ramo que vem se abrindo crescendo recentemente mas eu acho que tem um elemento chave aí a contestação do status moral das mercadorias significa que esse elemento pode estar presente em qualquer mercado ou ele se encontra presente em geral em algum momento específico de qualquer mercado esse é um ponto forte da obra que justifica sua leitura e uma incorporação forte nos trabalhos de qualquer sociólogo econômico hoje em dia um segundo elemento é que com esse trabalho o Felipe Steiner ajuda ele colabora muito para um entendimento um pouco mais dinâmico daquilo que a gente vem trabalhando há muito tempo sob uma leitura polaniana como um processo de mercantilização essa leitura polaniana que vai derivar na ideia de duplo movimento é uma leitura muito importante para a sociologia econômica mas várias vezes ela é em certo sentido engessada e tanto o processo de mercantilização como contra movimento anti-mercantil que caracteriza o duplo movimento aparece várias vezes como uma espécie de teleologia como se sempre que houvesse um processo de mercantilização naturalmente contra movimentos apareceriam e eu acho que esse trabalho ajuda a gente a escrever a mercantilização numa dinâmica muito mais empírica a abordagem dos mercados descontestados traz para o centro do entendimento do status moral das mercadorias a questão dos dispositivos que o Daniel já levantou e através disso modifica a compreensão do duplo movimento ele deixa de ser propriamente uma teleologia e a gente precisa refletir a respeito da dinâmica empírica do processo de mercantilização como ele pode ser construído por meio de dispositivos mercantil e em várias situações esses dispositivos mercantil falham ou se defrontam com outros tipos de dispositivos que eu estou chamando aqui posso chamar de anti-mercantil embora esse não seja um termo que os autores utilizam em terceiro lugar eu acho que esse trabalho mais recentemente a pesquisa do Felipe vem colocando essa problemática eu vou remeter o Marcelo acabou de fazer um comentário o professor Marcelo Carneiro acabou de fazer um comentário ele e o professor Sandro Garcia organizaram um dossiê sobre mercados contestados na revista Sociologias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que contém um trabalho do professor Felipe em que eu acho que essa noção está ainda mais presente a ideia de que na contestação moral a processos de mercantilização alguns elementos são muito importantes o primeiro problema é a definição dessa contestação como um tema como uma questão pública isso significa que a moralidade é convertida num problema político gerando conflito opondo diferentes atores formando uma espécie de campo próprio o Felipe também fez referência e isso aparece muito claramente na coletânea a ideia de populações vulneráveis que tem que ser protegidas pela emergência do mercado ou protegidas da emergência do mercado isso coloca também uma questão de populações perigosas que se beneficiam do surgimento de mercados ou seja o tema da política e do conflito que já aparecia claramente no livro me parece que está se tornando ainda mais relevante nessa agenda eu vou fazer uma questão sobre isso e por fim do ponto de vista dos comentários ainda eu vou retomar a noção de dispositivo essa agenda se amplia e se torna muito relevante para a sociologia econômica porque ela consegue dar conta de diferentes momentos e processos associados ao mercado a criação e a proibição dos mercados podem ser pensados como dois elementos antitéticos mas a contestação moral está envolvida em vários desses momentos e a abordagem dos mercados contestados ela descentra uma perspectiva que era muito comum antes desse trabalho da gente olhar sempre para mercados estabilizados ou frequentemente olhando para mercados estabilizados mas aí eu queria fazer uma espécie de provocação o Felipe acabou de falar e ele deu um exemplo que eu pensava em abordar já ele tem um trabalho sobre outros tipos de mercados humanos e ele falou na escravização em particular em que medida esses dispositivos que são tão influentes em processos de mercantilização podem ser pensados também do ponto de vista da destruição de mercados como o mercado histórico de pessoas escravizadas foi limitado progressivamente chegou a um ponto de não existir mais como mercado abrangente então acho que esse é o meu quarto ponto e aí eu passo propriamente para as questões ao Felipe pensando nesses elementos que eu coloquei eu queria que você refletisse um pouco Felipe sobre a possibilidade dessa abordagem se tornar ainda mais diversa se a gente considera que além de mercadorias e de mercados tem outros elementos passíveis de contestação moral e aí eu falaria rapidamente em três tipos essa reflexão surgiu a partir da leitura já muito antiga quando eu estava construindo minha tese o livro do Thierry Rommel estratégias de firmas industriais e contestação social nesse livro Thierry Rommel está discutindo o processo de proibição de alimentos à base de organismos geneticamente modificados dos OGMs na França e a abordagem dele embora seja uma abordagem normativa bastante diferente do que a gente faz na sociologia econômica habitualmente coloca no centro do debate o problema da contestação social à tecnologia e aí no meu próprio trabalho de pesquisa eu diria que a gente observa várias vezes formas de contestação importantes a insumos dentro de mercados ou em mercados adjacentes e aí eu falaria por exemplo na produção de carvão vegetal na Amazônia Oriental que é um elemento chave para a produção siderúrgica a contestação a esse insumo ela transcende o próprio mercado de carvão vegetal atinge o mercado siderúrgico e reverbera o mercado de minério de ferro então uma empresa que não tem nada a ver com esse mercado sofre com contestação moral vinculada a ele um outro exemplo é a possibilidade de contestação moral a empresas especificamente aqui no Brasil por exemplo a gente tem uma articulação internacional de pessoas atingidas pela Vale pela mineradora e após os dois desastres de barragem nos anos 2010 no Brasil essa contestação moral se expandiu então a minha pergunta é como você imagina que a diversificação dos objetos econômicos passando a abranger insumos tecnologias ou mesmo empresas pode trazer insights e aprendizados diferentes desses obtidos a partir da noção central de mercadoria que é a noção com a qual você e a Marie Trespers trabalharam no livro Marché Contesté segunda questão como eu já antecipei eu acho que nesse trabalho recente que se chama Sociologia Econômica da Contestação Moral que está publicado lá na revista Sociologias você argumenta de maneira mais direta na minha opinião que a contestação moral se nutre das dinâmicas de mercantilização associadas ao capitalismo o Daniel mencionou neoliberalismo e isso também está muito presente nesse sentido a contestação moral ela emerge como reação a potencial e a efetiva comercialização de mercadorias contestadas e por conta disso adquire conotação política essa é uma perna da questão a segunda de modo complementar as formas moral e política da contestação tornam-se decisivas para a existência de mercadorias e mercados contestados que dependem em grande medida do apaziguamento da crítica com a figura do compromisso nesse trabalho você traz também a abordagem da sociologia da crítica bom e aí minha pergunta efetivamente é bom ainda não é a pergunta desculpa assim você escreve a abordagem dos mercados contestados no plano do duplo movimento poloniano é aí que eu queria chegar de lutas ideológica e política e nesse trabalho nesse texto mais recente você faz isso integrando as noções de ideias interesses e instituições em uma matriz eu queria que você discorresse sobre essa especificação mais recente da abordagem é pensando como ideias interesses e instituições interagem em mercados contestados e por fim é Felipe você ressalta que os dispositivos que permitem a criação e sustentação de mercados contestados se apoia em uma moral própria a moral da eficiência ou moral catalática e que essa moral está vinculada à forma de contestação que se dirigem a outras duas instituições de troca ou padrões institucionais a doação e aí eu penso no padrão institucional da reciprocidade e o imposto e aí o padrão institucional da redistribuição usando claramente os termos polonianos no seu trabalho pioneiro sobre o bloqueio a emergência de um mercado de órgãos humanos você ressaltou que a construção social da dádiva a partir de um contínuo organizacional eficiente foi uma das condições chave para impedir que a mercantilização ocorresse nesse campo em que medida a intrusão dessa moral catalática ou eficiente pode se combinar ou mesmo subverter as moralidades distintivas das instituições de reciprocidade e redistribuição que estão associadas à doação de órgãos na França no Brasil em vários outros países ou mesmo aos mecanismos fiscais que sustentam por exemplo a existência do mercado de jogos de azar na França que é o objeto empírico da Marie-Thérèse acho que essas três questões dão conta de dialogar com você e abrir um pouco mais o debate queria agradecer pela oportunidade muito obrigado Rodrigo também para as suas questões eu repasse ao francês sobre a qual é a pena revenir um pouco em detalhe, porque, como você mencionou em suas questões, e como as questões de Daniel já deixaram entenderem, a dimensão política nunca é muito longe da questão moral, mas talvez que nesse caso-lá, principalmente neste artigo paru récemmente na Sociologia, essa questão política ressort com a dificuldade. Eu consacerei a última minuto de minha resposta a essa questão. O primeiro ponto que você põe, é que é justamente a dimensão técnica científica que é souvent associada à uma contestação moral, e como, a partir de lá, ele pode haver uma forma de contagio entre o que acontece a um lugar do sistema comercial, a empresa, o produto extraiado da nature em uma condição mais ou menos acessível, que vai se reporre em outros sectores, outros empresas, e como elas vão tachar de responder. Então, a encontrado em parte esta questão em um lugar que você mencionou, um lugar de 2015, a encontrado no caso dos poissons OGM, há um debate entre os científicos sobre o que se passera-t-il se des poissons se escapam dos bassins e se reporrem na mer, então lá, são os biologistas que interviam, que se passa-t-il também que, no caso da marihuana, que os medicamentos, os biologistas, de novo, têm decretado que esse produto não tinha nenhum interesse médical, car no caso da marihuana, mas que progressivamente, a encontra-t-il nos os usos favoráveis ao mal quotidiano, e, então, essas questões técnicas são questões importantes que podem intervenir dos dois lados do mercado. Alguns vão brandir das análises científicas para mostrar a perguridade do produto, para mostrar a população concernida por esse produto. Nós temos, e nós temos em Europa, agora, a propósito do deserbante glyphosate, um debate sobre esse tempo-lá, os ONGs, os cientistas dizem que é pergurante, os paisanos que o reporam têm uma doença, vão ter um cancer, então, há um debate científico. E, de outro lado, as empresas que o produzem, principalmente Bayern, vão minimizar os riscos, vão colocar em dúvida os resultados científicos, e, então, desenvolver, osва que se trouvam, há, nos travaux de Haumel que vocês mencionam, entre, as estratégias préventivas, quase, para quesem inteira, não, 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 não a, não, 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 não. Uma coisa muito disparada que recouvre o termo de dispositivo, os argumentos e contra-argumentos científicos fazem parte de esses moyens, para alguns de refroidir a contestação, para outros, de la réchauffer, de forma a fazer evoluir a situação marchanda, no sentido que eles parecem mais favorável para a sociedade. E então, obviamente, temos essa situação de intervenção de mais e mais frequente dos argumentos científicos de ciência, como a ciência, a filosofia, a biologia, a chimia, etc. A ciência social interviene também, mas de outra maneira. Eu não digo mais sobre esse ponto, porque eu gostaria de consacrar o tempo à a questão de perguntar sobre Karl Polanyi e a questão política, que é derrière muitas reflexões que vocês fizeram. Quant à Polanyi, eu fiz um ensinamento que eu fiz à Sorbonne sobre a sociologia econômica do capitalismo financeiro e do capitalismo contemporâneo. E para ter conta de uma parte da dinâmica que nós observamos desde os anos 1970, que foi o meu ponto de parto, eu preciso estabilizar minha reflexão e me servo de dois autores majeiros da sociologia. O primeiro, é Max Weber, e o segundo, é Karl Polanyi. E eu tâcho de les emboîter l'un avec l'autre, o que, historicamente, eu acho que não faz muito problema. Polanyi conhece os trabalhos de Weber, pois ele está em Alemanha ao momento que seus trabalhos são difusos. E Weber, me parece-t-il, aqui, é interessante, na medida que, como eu acho que, como eu acho que é bem conhecido dos sociólogos, Weber mete em oeuvre l'idée sobre a qual os comportamentos dos indivíduos são baseados em seus intérêts, intérêts morais, ou intérêts, vamos dizer, de l'ordre instrumental, moyen-fin, dont l'intérêt monetaire é um elemento central. Mas há essa dualidade. Dualidade que l'amende a dizer, certes, os indivíduos suivent seus intérêts, mas esses intérêts são, eles mesmos, determinados por um conjunto de valores. Por consequência de qual, os debates morais são debates sobre os valores ultimos, e esses debates sobre os valores ultimos vão determinar os comportamentos interessados que l'on pode chamar para o caminho, os debates interessados em favor da criação do mercado, que eu chamo, a suíde de Hayek, o intérêts catalacticos, o intérêts para o mercado, porque nós encontramos, desde o ponto de vista neoliberal, os motivos de melhorar a sociedade, desde o ponto de vista neoliberal. E, de outra parte, nós podemos ter, que nós temos esses debates morais, que vão guider os intérêts, os comportamentos interessados da criação. E, ao contrário, a moral que l'on pode chamar de sociedade, a que quer limitar l'empris do mercado, a reguler, e a então, o ponto de départ, de essa notion de double movimento que l'on trouxe ao cœur da reflexão de Karl Polanyi, algumas forças poussando para um acrocimento da comercialização, então, desencastrements sociais, e outros, ao contrário, poussando para um acrocimento da reflexão. que j'ai essayé de construire à ce moment-là, e que m'a servi de conclusão à l'article de sociologia, é o couplagem, como eu lhe disse, um pouco mais preciso entre a reflexão de Weber e de Polanyi, com essa formula que utiliza Polanyi na grande transformação, segundo a qual os intérêts, se não tem o apoio de instituição, são platonicos, não tem afeto social. Eu acho que essa ideia é também uma ideia interessante. Então, o que eu expliquei a questão de Daniel, o mercado contestado é um apoio importante para o sociologista, porque é precisamente a instituição, a parte da qual os atores portadores de essa moral catalactica vão poder s'appuyer, ao nome de reflexões que são geralmente aquelas dos economistas, para justificar e para inscrição socialmente esses comportamentos interessados que eles querem valorizar na vida social. De outro lado, tenendo de um ponto de vista moral, que é a moral da sociedade, para usar o linguagem de Polanyi, vão tâcher de inscrição os intérpretes morais que eles defendem em uma instituição alternativa ao mercado, como a redistribuição ou a reciprocidade. E então, lá também, ele se trata de inscrição os intérpretes que são portados por essas valores, dentro das instituições. Então, evidentemente, é um pouco abstraire tudo isso, claro, mas, eu gostaria, uma consequência, para fazer intervenir o terceiro auteur, talvez, um ou dois exemplos. uma consequência que, me parece-t-il, e talvez interessante, e que vai para fazer intervenir? Eu tenho à l'écart, na minha resposta, para a questão de Daniel, que é o debate moral do mesmo, que nós aprendemos como ponto de início, sobre o qual o que nós estamos aprendendo. Esse debate moral, para falar como Gramsci, filosofo italiano, para falar como Gramsci, esse debate moral dos filosofos, dos juristas, mas também dos sociólogos, é a lei de guider, é saber que, no debate, vai, em qualquer sorte, a imposto, essa moral que vai guider os intérpretes, sem a qual é muito difícil de dar vida aos instituições que vão seguir atrás. E, então, há, a tomar em conta, essa dimensão de debate moral como uma parte importante do o movimento, polêmico, e, para ver, depois, seu prolongamento na posição de instituições que, no corpo, socialmente, a seus intérêts portados por tal ou tal versão do debate moral. E, então, podemos construir, assim, através de grandes nombres, mas, também, através de données que podemos, empiricamente, estudar, à un moment donné, dans leurs évolutions, ces questions relatives à ce vaste phénomène do mercado Então, Weber, Polanyi, Gramsci, podem ser combinados de uma maneira, me parece-t-il, interessante para construir o déboucho, em qualquer sorte, político de essa questão ligada ao mercado composto. Rapidamente, um exemplo sobre o qual eu trabalhei anteriormente, e que continua a retenir meu interesse, é a questão da transplanteção de organes. A questão do debate, no começo, é o saber se o humano pode ser vendido ou não. Então, a questão de marchandise compostada, é-t-il, legítimo, a um indivídu de vender um rein, ao motivo, por exemplo, de que ele é pobre, ele não precisa de fazer, de fazer, de fazer, de fazer, de fazer, de fazer o seu filho malado. Porquê a intervir? Porquê a intervir? Porquê a intervir? Então, há um debate moral que vai se instalar. Onde a o direito de vender seus cheveus? Onde pode vender seus ongles? Onde pode vender, des vezes, seus sanges? Porquê a intervir? Então, o risco morto é muito baile, muito baile que o fato de ser marin, pêcheiro ou pompado. Então, vamos ter um debate extremamente importante, que vai poder determinar os intérpretes para o mercado, ou os intérpretes contra o mercado, seguindo os pontos de vista que l'on adopte. Em mesmo tempo, se l'on veut vender, il faut criar um mercado, il faut criar uma instituição que seria o supporto do mercado, com um enorme problema, que, na minha conheça, os teoristas do mercado de organes não abordam nem mesmo, sabe por isso? Eles não regam o problema. É o fato de determinar os direitos de proprieté sobre o corpo. O direito romano, que é issue uma parte do direito continental, não reconhece um tal direito de proprieté. O direito, pragmáticamente elaborado aos Estados Unidos, não mais. Então, ele tem um direito, uma instituição muito rigida, muito lourda, para modificar, e, na criação de seus droits de proprieté, não pode criar o mercado, não pode deixar ali os intérpretes. Mas, em mesmo tempo, os tenores de essa moral social, que se oposem ao mercado, são, eles, obrigados de criar outras instituições e, em um couplagem entre redistribuição para pagar os custos enormes de esta tecnologia extremamente moderna e, em um... e, em um... para soinhar para soinhar para soinhar e, em um... e, em um... e, em um... e, em um... de la transplantação que é muito bem e, em um... então, eles fazem um financement público e, por ailleurs, todo um dispositivo de reciprocidade entre os vivos e os mortos, pois a maior parte dos organos vem de individus declarados mortes, mesmo se o seu coração continua a batido, eles circulam, eles continuam a respirar, mas eles estão declarados mortes do cervical. Então, essa solidariedade entre os mortos e os vivos, voire a solidariedade entre os vivos que vão ceder de l'or vivão em rein a um proxo externo. Então, esse couplagem reciprocidade e redistribuição é a instituição que foi criada e que foi perfeccionada para se oposar a o que l'on refuse o marché. Então, o debate moral com 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 des intérêts que se oposem com as instituições para o l'une potentiel para os outros efectivos que são os suportes de seus intérêts e a assim esse couplagem que eu falei Weber-Polony sobre esse debate Gramscien para saber qual é a solução preferável para a sociedade. Isso me amém à a terceira questão que você fez a sobre a questão de o marché contesté bien sûr mas esse problema que é posado aos instituições alternativas em termos de leur eficacidade que é é um crucial problema é esse problema me semblou-t-il é apparaît très très tôt dans le cas de la transplantation de organes pour une raison très essaie à comprendre c'est que au départ celui ou celle qui reçoit la greffe ont tenu médiocre performance à l'époque ça a changé depuis médiocre performance de la dialyse l'attribution d'un rein à une personne signifie que les autres allaient mourir on soit quand même extrêmement pénible pour les deux côtés d'ailleurs qui va vivre qui va mourir et une évidemment des arguments que l'on va pouvoir utiliser c'est l'efficacité telle personne a plus de chances que l'autre de bénéficier de la greffe et donc à ce titre là il y a un critère d'efficacité mesuré par la durée de vie potentielle de la personne comparativement à une autre dont les chances de survie sont très faibles alors que cet organe est en nombre très limité de le jour la greffe fonctionne beaucoup mieux la dialyse permet à des gens de vivre très longtemps conditions peut-être moins bonnes mais il n'y a plus un choix entre la vie et la mort c'est entre deux formes de vie peu limitées mais quand même plus tolérable que ce n'était le cas il y a 50 ans néanmoins comme il n'y a pas assez de greffons se pose la question ou plutôt la question est posée par ceux qui veulent créer un marché pour produire plus de reins à greffer l'altruisme ne suffit pas l'altruisme n'est pas assez efficace et donc se pose cette question générale dès les années 1980-90 dans le cas de la transplantation de l'efficacité des institutions alternatives au marché et donc pour le dire dans un langage un peu plus brutal en quelque sorte est-ce que la réciprocité à quel titre la réciprocité pourrait échapper à ce critère d'efficacité le monde de la transplantation a toujours tâché de répondre il faut effectivement se plier à cet impératif d'efficacité de façon à pouvoir légitimer politiquement et socialement les institutions alternatives aux marchands alors je suis conscient bien d'autres le sont aussi que ce critère qui est souvent le critère marchand catalactique intervient là où peut-être on ne l'attendait pas là où peut-être on ne le souhaitait pas mais encore une fois je crois que ce critère d'efficacité que les médecins transplanteurs grandissent d'ailleurs fait alors partie de ces éléments du dispositif de refroidissement des éthiques adressés aux dons d'organes certes nous refusons le marché certes il n'y a peut-être pas il n'y a pas il n'y a pas assez d'organes mais ceux que nous ramassons ceux que nous collectons nous sommes extrêmement soucieux de les utiliser de la meilleure manière possible de façon à optimiser pour employer le terme ces organes si rares pour les soins des personnes qui attendent et qui parfois qui meurent sur liste d'attente voilà me semble-t-il l'état de la situation avec à l'extrême un point de renversement sur cette question de l'efficacité avec le mouvement qui est connu comme le mouvement d'effective altruism où on rationalise l'altruisme avec les outils de la théorie économique examen aléatoire d'institutions qui fonctionnent sur la réciprocité de façon à voir quelles sont les meilleures pratiques de les diffuser de les examiner etc. donc ce mouvement de l'effectif altruisme qui est porté le plus souvent par des entrepreneurs couverts de succès parfois qui échouent aussi quelques années plus tard et qui valorisent en quelque sorte à la fois leur personne au travers des dons et la technique avec laquelle la société devrait utiliser l'argent qu'ils mettent à sa disposition par le biais de ces institutions caritatives qui redorent à la fois leur blason et leur légitimité et permettent aussi des développements favorables à cette forme de réciprocité auquel l'intérêt de société tient tant au final et je m'arrêterai là au final on a des éléments qui permettent de saisir empiriquement ce phénomène de double mouvement à travers les éléments que j'ai évoqués les valeurs les intérêts les institutions les institutions alternatives qui existent à un moment donné leur jeu d'opposition et les frontières qui vont être établies entre ces différentes institutions ici le marché va être en partie créé là il est refusé mais on va compenser les dons on va payer en partie un peu les donneurs pour éviter qu'ils payent de leur poche que le don leur soit coûteux financièrement et donc on va et donc on va voir cet ensemble de mouvements complexes que l'on peut observer suivant l'état du débat dans différentes sociétés je crois qu'on est arrivé au terme du temps imparti je voudrais remercier les deux intervenants Rodrigo Santos et Daniel Hirata pour la discussion de ce soir et puis globalement je voudrais remercier donc la SBS Sociedade Brésilienne des Sociologies qui a par l'intermédiaire de Marcel O'Carneur de l'Université fédérale du Maragnan mis en place ces séries de discussions autour de certains travaux que j'ai eu l'occasion de développer en sociologie économique je voudrais remercier aussi plus particulièrement Karine de l'OUSCAR et Rodrigo de l'Université fédérale de Pélote pour avoir animé ces différentes séances d'avoir organisé matériellement l'ensemble de ces réflexions et donc merci à tous et à tous pour ces occasions que vous m'avez donné de discuter une fois de plus avec les collègues brésiliens beaucoup merci de l'OUSCAR registro de tudo isso que foi realizado aqui, uma oportunidade, eu acho, bastante única e super interessante desse confronto entre os pesquisadores brasileiros e o Felipe Steiner aqui para, enfim, trabalhar um pouco e ver o que esse encontro pode gerar de produtivo nesse debate. Agradeço, bom, aqui eu gostaria de aproveitar para agradecer todos os participantes do ciclo também, a gente teve vários pesquisadores que estiveram aqui nessa posição do Daniel e do Rodrigo nas semanas anteriores, também deixar meu agradecimento para eles aqui, reforçar o agradecimento ao SBS, e, enfim, espero poder rever todo mundo aqui em breve em outras atividades aí também, ou do Comitê de Pesquisa, ou da SBS, ou outra instância similar. Karina, passo a palavra para ti também, para algum comentário? Bom, queria agradecer imensamente o debate, foi muito instigante. que mostra a relevância da obra do Felipe na abordagem dos mercados e também para a evolução do debate da sociologia econômica, está mais do que provado nos diversos desdobramentos que a gente teve aqui ao longo dessas cinco sessões. Então, mais uma vez, eu queria agradecer hoje ao Daniel, ao Rodrigo, pelo aceite em participar dessa sessão, por trazerem questões relevantes para pensarmos nos mercados contestados, e agradecer também ao Felipe pela gentileza de nos conceder o seu tempo, Felipe, e compartilhar conosco as reflexões aprofundadas das suas abordagens. Foi muito instigante, um aprendizado imenso, não só para a nossa sociologia econômica, mas fica um legado para a sociologia a partir da SBS. Espero encontrar todos, né, em breve presencialmente também. Ficamos aí abertos para sugestões, né, para as atividades do CP de Sociologia Econômica, né, quem tiver interesse em sugerir atividades, assim como essa também, a gente está aí disponível para ouvi-los. E agradeço também ao meu colega, né, de organização, Rodrigo Cantu, que está aí junto comigo nessa trajetória. Foi um desafio, mas é super prazeroso, né, a gente nunca tinha trabalhado com essas sessões aí a partir de lives, mas foi uma experiência ótima. Felipe, de novo, muito obrigada por toda a sua flexibilidade, e toda a sua disponibilidade em nos auxiliar nos debates. Então, eu fecho aqui o meu agradecimento, agradeço a todos que estão presentes aqui. E, como o Rodrigo falou, fica aí, né, no YouTube. A gente tem a sequência, né, dessas lives, um alto número de visualizações, então as primeiras sessões estão chegando agora a 500 visualizações, o que mostra a repercussão de todo o debate. espero aí que a gente possa ter contribuído um pouquinho, pelo menos, com o debate da sociologia econômica e com a sociologia como um todo. Um abração e boa noite para todo mundo. Boa noite.